O vídeo que vocês vão assistir agora é um compacto da nossa live semanal que a gente chama de Botequim que de Quinta Onde a gente faz uma live mais descontraída, tomando uma cervejinha e tirando dúvidas de tatuagem Então quem quiser participar é só ficar ligado toda quinta-feira de noite, às 8 horas da noite a gente entra em live E daí vocês podem ir lá tirar dúvidas de tatuagem, conversar, trocar uma ideia É uma live bem bacana, bem descontraída, espero que vocês gostem Ah, Alisson, não tenho material, começo comprando kit ou separado Cara, assim ó, o que eu te recomendaria se eu fosse fazer hoje, o que seria? Assista os nossos vídeos lá no Youtube, ali no canal, dá uma olhada direitinho ali nos vídeos Cara, tem muita coisa, mas estuda sobre os materiais No nosso curso, a gente tem muito tempo dedicado ali do curso Pra falar sobre essa parte de materiais, ensinar como escolher o melhor material Depois que tu estudar isso, daí eu acho que tu pode montar o teu kit Mas se tu não tem tempo pra estudar isso, compra um kit pronto Por que que acontece no kit pronto? Provavelmente a maioria das coisas que tu vai comprar, elas vão fora, tu não vai usar, entendeu? O que que eu acho sobre kit de tatu quando a gente pega pronto, certo? Normalmente a galera monta um kit de tatu assim, tipo meio que, cara, os padrões assim, basicão e tal Eu acho que kit de tatuagem não vale a pena comprar assim, a não ser que ele esteja muito barato, certo? Por que? Porque uma das partes mais importantes do kit de tatu não é nem os materiais que tu vai comprar ali no começo Mas sim a máquina, fonte, pedal e clipcord E eu acho que esse é o maior problema dos kits prontos de tatu Ele vem com máquina, fonte, pedal e clipcord Normalmente eles são bem mais ou menos assim E as vezes a galera acaba se frustrando, tendo muita dificuldade no começo Porque o material, ele acaba não sendo adequado Então, mais ou menos por aí, tá? Emulador, estético, você acha uma boa começar a tatuar em casa? Cara, eu não acho uma boa, tá? Eu não acho, assim, sinceramente Eu comecei em casa, eu tatuei muita gente em casa, tatuei na casa das pessoas E por que que eu digo que não é uma boa? Vou me explicar direitinho Eu acho que não é uma boa Porque no começo, tudo que puder nos ajudar, nos facilitar, é melhor Então, por exemplo assim, se hoje eu puder fazer, hoje, tá? Se eu puder fazer hoje Eu não teria problema em começar em casa Mas quando eu comecei, cara, teve vários problemas que eu não sabia que tava me atrapalhando tanto Como, por exemplo, a iluminação Iluminação é uma coisa que dificilmente a gente consegue se a gente tá tatuando num cantinho em casa Então, se tu tem um espaço dedicado na tua casa pra fazer isso Cara, show de bola, isso vale muito a pena, tá? Deixa eu ver, Cauê Silva, boa noite, man Na paz, sempre Tô treinando na pele artificial, vai fazer duas semanas Qual estilo de tatuagem você recomenda focar no começo? Cara, ó Se tu tá começando a tatuar Esse tipo de treino, cara Esse treino, ele não tem decalque, tá? Eu comecei a riscar no lápis, qualquer coisa E fui riscando, riscando Esse tipo de treino aqui, cara Ele permite muito Por quê? Se a gente fizer alguma coisa errada, não desfigura o desenho É um treino Então, essas coisas são legais de tu fazer Mas desenhos, por exemplo Esse aqui, cara Esse estilo de desenho aqui Eu gosto Se a gente errar, por exemplo Se errar esse tracinho aqui Ou, sei lá Errar Alguma parte de dentro Alguma sombra Tu não vai desfigurar o desenho Entendeu? Então, esse tipo de desenho Eu acho que ajuda bastante Esses aqui, ó Ó, treino assim é mais difícil, tá? Porque é só linha Essas linhas aqui, elas são muito Muito retinhas Assim, não é retinhas É muito definidas Então, acho que qualquer tremidinha Acaba atrapalhando Esse tipo de treino aqui, cara Até é legal Mas como ele tem várias técnicas Ali, ele tem Oh, não tô achando a câmera aqui Ó Como ele tem várias técnicas aqui É... De sombra e tal Ó Viu? Haha, muito legal, né? Então, esse tipo de treino aqui É mais complicado Por ser linhas muito definidas E esse tipo de treino Que ele é legal Só que ele tem mais técnicas Então, é um pouquinho mais complicado Esse treino a gente tem no YouTube ali Cara, esse treino é super legal de fazer Esse aqui, cara Putz, esse aqui é o melhor workshop Que a gente fez É... Tá lá no nosso curso também Muito, muito, muito bom Esses dois aqui são dois treinos Que eu acho muito legal de fazer Esse aqui fica bem bacana Bem fácil de fazer E esse aqui do Pikachu também Por ele ser mais rabiscadinho E coisa assim Ele acaba sendo bem... Bem massa Eu gosto particularmente, né? Mas é o tipo de treino Que eu recomendaria, tá? Todas as lives que a gente fizer A gente vai deixar esse Código aqui do lado Vocês podem mandar pics Com esse QR Code aqui Do lado, tá? Vai lá, bota no celular Daí bota o nome de vocês E pode botar uma mensagem E daí a mensagem Ela aparece aqui em cima, ó Mas o que que acontece? O que que a gente vai fazer Com esse valor desse Pix aqui? A gente vai comprar máquinas de tatuagem A gente vai comprar uma máquina Pra fazer o review E depois a gente vai sortear Essa máquina no canal E esse dinheiro Ele vai ficar guardado A gente vai prestando contas Pra vocês tudo direitinho Esse dinheiro vai ficar guardado Até a gente comprar uma máquina Que vocês escolham Que quer fazer o review Então, por exemplo A gente quer o review Sobre a Electra Pop Pro Sei lá Pronto A gente vai lá Compra ela E faz o review dela E depois sorteia ela Aqui no canal Karen, eu tô começando Acho importante fazer curso presencial Karen, assim, ó Curso presencial vale a pena Vale muito a pena Por quê? Porque tem alguém ali Junto de ti te ensinando O problema é se O problema não A questão é Tu tem que entender A didática dessa pessoa Porque tu pode fazer Um curso presencial A pessoa não saber te explicar Ela acaba não te ajudando E como tu vai ter uma pessoa Ali perto de ti De repente tu começa a ficar nervosa E tal Eu ficaria Obviamente, né? Então Pode ser um pouquinho complicado O que eu recomendo? Cara, a gente tem um curso gratuito No YouTube Muita coisa Muito conteúdo lá Vale a pena fazer Eu acho até muito melhor Do que o curso online Só a questão é Tu tem que saber Se tu entende A didática Que a pessoa tá te ensinando Senão não vai adiantar Nem te fazer um curso online Nem nada, tá? Mas vale muito a pena Sim, ó Acho que é muito bom Ter alguém do teu lado Te ajudando Ah, Karen Você faz ficha de anamnese E acha importante Não é só questão de ser importante É essencial É padrão, tá? Por que que tu tem que ter Essa ficha de anamnese? Qualquer problema que tu tiver Com tatuagem Com a pessoa Tu tem essa ficha de anamnese Ela autorizando lá o procedimento Ela falando que não tem Nenhum tipo de doença Ou coisa assim Ou predisposição Como diabetes Coisa assim Então essa ficha de anamnese Ela é Me fugiu a palavra É obrigatório É obrigatório Qualquer procedimento estético Você é obrigatório, tá? É, Cristiano Na pele artificial Eu consigo fazer Algumas tatuagens interessantes Mas na pele humana Eu estou tendo dificuldades Poderia passar uma dica Cristiano, é o seguinte, cara O que que acontece? É A pele artificial Ela não serve como padrão De referência de tatuagem Por exemplo Fez essa tatuagem Na pele artificial, tá? Ficou boa Gostei Isso não significa Que eu vou conseguir Reproduzir isso em pele humana Por que? A pele humana Vai ter várias variantes Que a pele artificial não tem Por exemplo A pele artificial aceita Muito mais pigmento É muito mais fácil Do pigmentar Então tu Cravou a agulha Já riscou Já pigmentou Pronto 100%, tá? Na pele humana Não E vai variar De lugar pra lugar Por exemplo Tatuar o pescoço É muito mais difícil Do que tu tatuar Por exemplo O ombro Que é mais difícil Por exemplo Do que tatuar Antebraço Antebraço Panturrilha São lugares super fáceis Que pigmenta super fácil Mas também depende da pessoa Porque a pessoa pode ter Uma pele mais flácida Se é uma pessoa De tipo 60, 70 anos Que já vai ter a pele Um pouquinho mais flácida Já vai diferenciar Então cara O que eu te recomendo O treino em pele artificial Ele serve pra uma coisa Pra tu ter intimidade Com o teu equipamento Certo? O desenho final Ele não é referência Do que tu vai fazer Em pele humana Claro que é legal Tu treinar Tu ter um desenho bom Em pele artificial Eu sempre digo Se tu tem um trabalho Bom em pele artificial Tu já pode começar A aprender a tatuar Em pele humana Não quer dizer Que tu vai tatuar Bem em pele humana Mas quer dizer Que tu vai aprender A tatuar bem Em pele humana Com o tempo Tu já vai ter Essa vantagem Um pouquinho maior Aí a dúvida dela É o seguinte Dúvidas 1. Estiquei a pele Pra cima Deveria ter esticado No sentido do cumprimento No sentido do traço Sim É sempre bom Tu esticar No sentido do traço Porque o que acontece Se tu esticar Pra lateral Tu tá fazendo Tá esticando Basicamente essa linha Se o teu traço For assim Tu só tá pegando Uma parte esticada Então tu estica Assim na linha Que tu vai fazer Certo? Porque quando a gente Estica a pele A gente não tá esticando Toda ela A gente só tá esticando Essa linha aqui E pega um pouquinho Assim né No caso Mas tu tá esticando Essa partezinha Tá? Então Sim Tu tem que esticar No sentido do traço Isso acaba melhorando O teu traço Tá? E 2. Como deixar mais escuro? Achei que ficou muito claro Nesse caso aqui É A questão é A consistência do traço Tá? De repente Se tu traçar mais lento Tu vai colocar mais pigmento dentro Só que tu tem que cuidar Pro teu traço não estourar Como por exemplo aqui Deixa eu botar aqui Tá? Aqui é possível que falhe Essa pontinha E aqui estore Tá? Isso é comum Tu fazer principalmente Na tua primeira tatuagem O que que tu vai ter que buscar? Tu vai ter que buscar A consistência do traço Quando tu vê que teu traço Ele tá na mesma espessura Do início até o fim Aí tu vai ter um traço Bem certinho E pra ele ficar mais escuro Tu vai traçando um pouquinho Mais lento Só cuida Pra não pigmentar demais Acabar não machucando A pele da pessoa E estourando mais o traço Tá? Nicolas Tem um brother Que é meu tatuador Ele disse que poderia me ajudar No começo Já é um adianto foda Com certeza Pô demais 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 Com certeza Já é um começo Quem puder ajudar Toda ajuda Ela é bem vinda O que a gente tem que cuidar É o seguinte É uma coisa que eu sempre cuido Pra falar no canal É o seguinte A gente nunca é dono da verdade Certo? A gente nunca é Tipo Ah É isso e pronto É assim e pronto Por isso eu sempre falo Isso funciona pra mim Isso funciona e não sei o que Quando a pessoa começa A dar muitas certezas Talvez seja um pouco complicado Porque tu acaba absorvendo muito Dos vícios da pessoa Isso serve pra todas as pessoas Que vocês estiverem aprendendo Tá? Tem que cuidar Pra não absorver os vícios da pessoa Mas pô Toda ajuda é super bem vinda Essa primeira tatuagem aqui ó Essa aqui foi uma das primeiras Tatuagens que eu fiz Tá? Foi a minha Acho que essa aqui foi A minha quarta e quinta tatuagem Certo? O que que eu vou fazer? Cara Tem muitos erros aqui ó Por exemplo Deixa eu pegar um aqui Que Olha o erro de geometria Aqui desse meinho Tá? É não vai aparecer Porque o foco Tá ruim aqui Tá? Mas Olha o erro de geometria ali Tá? Tem muito erro Muito erro Esses triângulos Aqui em cima Nossa Muito erro Muito erro Tá? O que que acontece? O nosso workshop de traço Eu vou refazer essa aqui Então eu vou pegar uma tatuagem Lá das antigas Minhas primeiras tatuagens E vou refazer Pra mostrar a evolução Que a gente vai ter no lógico Seis anos Mas não é Eu não tatuo há seis anos Eu parei de tatuar Eu parei de tatuar por muito tempo Voltei Hoje eu tô só dedicado no canal Então varia bastante isso Tá? Mas eu acho bem bacana Assim de olhando pra trás Ver a nossa evolução Eu acho que isso é bem Bem legal Emuladores teste Qual tipo de promoção E por quanto tempo Deixar rolando Você indica pra quem vai começar Tatuar hoje E quer chamar as pessoas Pra conhecer o trabalho da pessoa Cara Olha só Promoção é uma coisa Que pode ser um pouco de problema Tá? Por quê? Tu acaba acostumando muito As pessoas com promoção O que eu prefiro O que eu recomendo Principalmente pra quem tá começando Cara Pega um trabalho Zona de conforto de vocês Por exemplo Esse trabalho aqui É uma zona de conforto pra mim Certo? Esse aqui por exemplo Tá? É um trabalho Zona de conforto É uma tatuagem grande É Poderia pegar um antebraço inteiro Talvez Ou alguma coisa assim Tá? Ali ó Dá pra pegar um antebraço inteiro Coisa assim É É um portfólio legal de ter São técnicas bem variadas Assim Tá? Então acho que é Que é bem bacana De ver Não tô entendendo Aí ó Tá? Eu acho que é bem bacana Esse aqui Pega um trabalho De zona de conforto Tua Certo? Banca os materiais Vai lá e diz assim Ó Vou fazer essa tatuagem De graça Vou escolher uma pessoa Eu preciso de uma coxa Ou um antebraço Ou uma panturrilha Escolhe o lugar certo Dá essa tatuagem De graça pra pessoa E usa isso como portfólio Pra ti Porque não tem nenhum marketing Melhor do que o boca a boca E se a tua tatuagem For bem feita Cara Vai vir muita tatuagem Pode ter certeza Vai vir muita tatuagem Então isso é uma prática Bem comum que a galera Faz no meio da tatu Que é tipo Ah eu quero tatuar Esse trabalho E daí tu vai lá Procura uma pessoa Que tem uma pele Disponível por exemplo Panturrilha Antebraço Coxa Que esteja disponível Que esteja disponível Pra tu ir lá E fazer esse trabalho Daí tu dá esse trabalho De graça Porque tu vai ganhar Muito mais Do que se tu fizesse promoções E tudo mais Tá Pate Souza Posso traçar e pintar Com a mesma máquina Pode Depende Máquinas de bobina Normalmente tu não vai conseguir Ter a mesma Eficiência Na pintura e no traço Tá Mas na máquina rotativa Normalmente sim Tu consegue Dica sobre profundidade De agulha Mano Assim ó Profundidade de agulha É É Não tem muita dica Que dê pra Pra dar assim De profundidade de agulha O que tu tem que fazer Assim Na pele humana Tá Tu vai perceber Muito mais Na mão Na vibração Tá Então com o tempo Com a experiência Tu vai pegando direitinho Pela vibração Eu hoje Acho que a melhor coisa Que eu poderia dizer É pela vibração Cara Porque não tem Uma Uma milimetragem exata Certo Então tu vai vendo Que ela vai pigmentando Quando tu pigmenta demais Tu vê que ela tá Ela vibra muito na pele Ela Tu sente muito Pigmentando demais Quando tá muito fraquinho Tu também nem sente Tu mal sente Então quando tu chega Na primeira camada A vibração é bem baixa Na segunda camada É uma vibração bem característica Na terceira camada É uma vibração bem pesada Então eu acho que assim A melhor forma é isso Mas eu sei que não é isso Que vocês esperam de resposta Vocês esperam tipo Ah Tem que usar tantos milímetros Pra fora da bequeira Ou sei lá Mas infelizmente Não tem muito isso em tatu Certo? Primeira dica que eu daria A maior dica que eu daria Que é o seguinte Faz esse trabalho maior Quando é muito pequenininho As letras ficam muito juntinhas Quando é um pouquinho maior Tu consegue espaçar um pouquinho mais Tu tem mais espaço Pra trabalhar Certo? Quando fica muito pequenininho Fica muito apertadinho Fica até mais difícil De tu conseguir fazer Mas cara É muito 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 mais legal Ó Olha Como regular uma fonte analógica Saber a voltagem certa Tá, já vou responder o William aqui então rapidão William, é o seguinte, fonte analógica não tem muito como tu saber O que que tu pode fazer? Tu pode comprar um voltímetro e colocar as marcas ali mais ou menos Nos pontinhos de quanto que é aquela voltagem, certo? Mas tu não tem muito como saber Nesse ponto o que que tu faz se tu não tiver o voltímetro? Tu vai ter que te adaptar com a tua máquina Tu vai ir bem pelo barulho dela, aumentando até tu ver que o barulho dela tá bom Que a batida dela tá boa, que não tá uma batida muito bruta Daí tu pode voltar um pouquinho e deixar nesse ponto certo, tá? Mas a tua fonte provavelmente ela vai esquentar e vai diminuir um pouco a capacidade Então pode ser que tu tenha que ajustar isso durante a tatuagem O ideal é ter uma fonte com um voltímetro, tá? Se tu não tiver uma fonte com um voltímetro Tu pode comprar um voltímetro e ir marcando ali mais ou menos as voltagens Pelo menos quando tu estiver treinando João Vitor, Nico, comprei alguns materiais e tô só esperando chegar pra começar a praticar Mas sabe aquele medinho de pular na piscina? Você se sentiu assim no começo também? Sabe? Pô, mano, com certeza, com certeza Eu ficava nervoso de pegar o material pra treino, cara, de tatuagem Sabe? Então, tipo, é bem comum esse nervosismo A gente tem que entender que todo mundo passa por esse mesmo processo Todo mundo passa por esse mesmo processo Contanto que tu esteja estudando, te dedicando, treinando bastante antes de ir pra pele humana Tá tudo certo e o processo é esse mesmo Inclusive o processo é errar em pele humana, tá? É errar, não adianta Lucas, mano, eu só tive um contato com o tatu e foi um treino em pele artificial Mas as pessoas tão me pedindo pra treinar nelas Mas não tenho confiança ainda O que acha? Espera mais um pouco Cara, se a galera tá disposta E são pessoas conhecidas Vai fundo E se é uma pessoa que tu não gosta, melhor ainda Não, tô brincando É... Vai, 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 vai Vai, porque é muito legal Tatuar em pele humana é muito legal Icaro, o que fazer com o decalque pro decalque durar mais? E caso ele apague durante a tatu, tem salvação? Tem Quando ele apaga durante a tatu, principalmente no começo, o que que tu faz? Tu cola o decalque de novo Não tenta fazer sem Não tenta arriscar Não tenta ficar rabiscando Não tenta Isso só vai te atrapalhar No começo, tá? Depois a gente pega uma prática que consegue Eu só consigo tatuar se eu tiver uma impressora Tipo, é obrigatório ter uma impressora? Não Eu não tenho impressora E, sinceramente, eu prefiro fazer o decalque na mão Inclusive o Vúpulos falou na entrevista Que ele disse Cara, é muito legal pra galera que tá começando De fazer o decalque na mão Claro, depois com o iPad e tal Tu vai melhorando e tal Mas fazer o decalque na mão no começo, entendeu? Tu já vai treinando desenho antes de tatuar e tal Muito legal isso Eu acho que a impressora é legal quando tu tem uma demanda muito grande de trabalho Rangel Campos Estou entrando no ramo da tatu Por onde começa a estudar? Tem medo de pular etapas Começa lá no nosso canal Tem um curso gratuito Tu vai começar do zero lá, cara Do zero tem uma playlist lá direitinha Começa lá, tu não vai te arrepender Te garanto Everton Oliveira Eu vou abrir meu estúdio daqui a um mês Alguma dica? Mano Vai na fé É Uma dica bem boa, cara Que eu posso te dizer é o seguinte Desenvolve muito o teu lado empreendedor Porque é muito difícil isso, cara É muito chato essa parte de empreender É muito chato E eu digo pra vocês assim De verdade, cara Eu hoje não tenho criatividade Zero A gente tem três crianças Cinco cachorros Uma gata E Eu não consigo ter criatividade As coisas são tudo na base da responsabilidade De pagar conta De pagar não sei o que É Eu não consigo ter tempo pras coisas Pra desenvolver o lado criativo Então isso é muito complicado Quando tu abre um estúdio de tatuagem Tu vira um empreendedor ou uma empreendedora E tu tem que entender que tu vai ter esse lado Então se tu conseguir alguém pra tocar esse lado pra ti É muito bom Porque aí tu vai fazer a compra de materiais As coisas que as pessoas vão fazer pra ti E tu vai só te focar em tatuar E na parte criativa Então muita gente se perde Quando acaba ficando muito no lado empreendedor E acaba não tendo tanta criatividade Pra tatuagem Mas Cara Começa com vários tipos de trampo Começa com vários comerciais Coisa assim E toca a ficha que vai dar certo Cauê Silva Estava tendo problemas em relação ao Não sei o que Te mandei alguns treinos na DM no Instagram Me sinto mais satisfeito com o resultado dos primeiros treinos Do que dos últimos Não sei se estou avançando muito na dificuldade dos desenhos Pode ser isso Quando tu avança muito no desenho Tu acaba Pegando por exemplo Traços circulares São bem mais difíceis de fazer Então Quando tu acaba evoluindo o teu desenho Parece que tu está andando pra trás na tatuagem E na verdade tu está indo pra frente Tu está te desafiando mais Marcantrônico Você já falou isso Mas aconteceu comigo Eu não lembrei o que fazer Mas como proceder quando a agulha enganchar na pele Cara Quando a agulha está enganchando na pele Quando ela está beliscando Assim né Tu pode estar indo muito fundo Tu pode estar indo muito rápido Tu pode estar com uma voltagem muito baixa Dependendo da tua máquina Tu pode estar com uma voltagem muito baixa Tu pode estar esticando pouco a pele Então tem que dar uma esticada melhor na pele Pra ela bater e pigmentar direitinho Deixa eu ver o que mais pode ser Eu acho que é basicamente isso Cara Basicamente isso Nicolas Nunes Saber desenhar é essencial pra começar a tatuar? Não é essencial Porém Se tu souber desenhar é muito melhor Agora o que é essencial? Tu aprender a desenhar enquanto tu aprende a tatuar Ah isso é essencial Essencial Andres Vou tatuar primeiro Minha primeira tatu na mão de um amigo Na parte lateral Aqui assim Na parte da mão que Pousa na pele Pra dar estabilidade Entendeu? Tá pra dar estabilidade nesse lugar Cara Tu pode botar a mão da pessoa Tipo assim Pega o papel toalha Enrola no filme PVC E bota ele E bota ele aqui assim E bota a mão da pessoa em cima E daí tu te escora assim Tu te escora assim Como se fosse aqui Que tu vai tatuar Tu te escora assim Ah não vou conseguir mostrar Mas te escora assim Pra conseguir tatuar Essa região aqui Ela sai Certo? É que nem essa parte aqui Aqui ó Tá vendo o THC aqui Essa parte de baixo Que tudo sai Oxi Tá Ô caralho Tá Vou mostrar assim Essa parte aqui sai Tá vendo? Aqui ó Isso aqui tudo sai Tá? Essa pele se renova muito Então ela vai sair Mas você vai fazer Uma, duas, três vezes Pode tocar a ficha Andres Você explicou muito rápido Desculpe Não apanhei muito bem Eu vou começar A prestar mais atenção Nas coisas Deixa eu te dar um exemplo Tu pega o teu papel toalha Certo? E tu enrola o filme PVC nele E tu bota a mão da pessoa Aqui em cima Tá? Por quê? Porque dessa forma Dessa forma Tu vai ter o apoio Tu vai poder A pessoa vai estar com a mão Apoiada aqui assim Certo? Ó Tá? Aqui Tá? Tu vai tatuar essa região aqui Certo? Ou por exemplo Ela pode fazer assim Enfim Tá? O que que tu vai fazer? Tu vai conseguir esticar aqui Tu vai ter que esticar Certo? Tu vai poder apoiar A tua mão aqui ó Pra poder fazer isso aqui ó Entendeu? Se tu só for tatuar Nessa parte aqui Aonde que tu vai apoiar a mão? Vamos supor que a pessoa Botou aqui assim ó Fica ruim de tu tatuar assim Apoiando direto na bancada Ou na bancada Na maca Ou alguma coisa do tipo Então tu bota Um calço assim O que que é legal de vocês terem? Uma almofadinha Assim Tá? Bem durinha Pra colocar direto A gente precisa ter alguma coisa do tipo Eu normalmente Eu usava papel toalha Mas vocês podem ter Umas almofadinhas tá? Que Funciona bastante Maria Por sinal mudei a fonte Peguei uma mini pop Ajudou muito logo Farei uma em mim Ó Isso é uma coisa importante De entender tá? A fonte Ela Se ela não oferece Uma energia limpa Vocês precisam Trocar a fonte É um investimento muito bom Tá? Se vocês tem uma fonte boa Que oferece uma energia limpa Tudo certinho Não precisa investir numa outra Mas se vocês tem uma fonte Que tá travando a máquina de vocês Compre uma Aí é o que a Maria falou Compre uma melhor Que funciona direitinho Jennifer Cara Pra começar a tatuar Você acha melhor já começar Com desenhos autorais seus Ou pegar algo mais recorrente Que as pessoas tatuam Assim ó São duas coisas diferentes Tá? Tu desenhar Tu fazer desenho autoral Se tu conseguir fazer Isso é perfeito Tu tá montando O teu estilo de tatuagem Isso é perfeito Tá? Só que o que dá dinheiro É tatuagem comercial É o que a galera quer Entende? Então tu vai meio que Nivelar os dois ali Tá? Peraí, peraí Rodrigo Cara, essas suas lives são demais Muito obrigado Tamo junto Toda quinta-feira agora Toda quinta-feira Compromisso meu com vocês Tchau 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 Tchau